Se vocês tenham perdido, perderem essa aula de hoje, a gente, vou deixar ela gravada lá no blog depois, tá? Então, vamos lá. Vocês já estão vendo a minha tela aí, eu acho, né? Vocês conseguem ver minha tela? Alguém pode me sinalizar aí? Sim. A gente já está gravando, eu vou só desligar minha câmera aqui, senão fica pesado e aí pode atrapalhar a aula. Deixa eu desligar a câmera aqui. Bom, pessoal, hoje a gente vai tratar desses assuntos que estão listados aí. Lá no blog, eu coloquei hoje uma lista de exercícios que não tem muito a ver com a nossa matéria, mas são exercícios que, no ponto de vista matemático, a gente vai utilizar algumas ferramentas que estão lá. Então, a lista que eu coloquei, eu preciso de ver o nível de matemática, é uma matemática simples, mas eu preciso de ver, entender como é que está o nível do grupo. Acredito que pela primeira aula que a gente teve, nós não vamos ter problema. Mas serão duas listas, eu coloquei a primeira lista lá agora, no blog, e ela é para ser entregue na próxima aula. Então, para eu poder dar uma olhada, ver como é que está o nível de conhecimento de vocês. Não tem nada complicado. E na próxima aula eu coloco a lista 2, tá? Qual que é o objetivo nosso aqui agora? É a gente tratar dos agregados, a gente vai fazer uma introdução e a classificação do material. E a gente precisa passar por esses pontos aqui, agregados, a granometria, falar de umidade do agregado, inchamento, falar da massa unitária e da massa específica. Nós precisamos desgotar esses assuntos aqui, quando a gente fala de agregado, para a gente poder entender melhor do que nós estamos tratando. Então, o objetivo nosso é, de fato, a gente ter um conhecimento mínimo dos materiais, de modo a gente a tratar, né, do ponto de vista de arquitetura e de engenharia, de maneira mais técnica, né, menos subjetiva, né, menos do ponto de vista só visual, né, do ponto de vista mais técnico. Então, no caso dos agregados, nós vamos passar por esses itens aí, que aí a gente vai ter um conhecimento adequado do material. Então, primeiro nós vamos falar aí do, repetindo aí, dos agregados, a gente sempre está falando das britas e das areias, né, agregados miúdos e os agregados graúdos. E à medida que eu for falando aí, pessoal, hoje a aula vai ser bastante expositiva, se a gente estivesse lá no laboratório, a gente já ia mostrando alguma coisa para vocês, mas ainda não está nesse ponto. Então, a gente tem algumas formas de classificar os agregados, tá, então, uma das formas é quanto a sua forma e sua textura, né, no sinutato, como a gente pega o material, aí o material, aí o material, os agregados podem ser arredondados, alongados, podem ser lamelares e podem ser angulosos, pode ter a superfície lisa e pode ter a superfície áspera. Vou mostrar uma foto para vocês e na oportunidade lá no laboratório, vocês vão ter condição de tocar no material para entender um pouco melhor o que a gente está falando. Isso é quanto a sua forma e sua textura, isso é um tipo de classificação. Mas a gente tem uma outra classificação, né, que é muito importante para nós, que é quanto ao tamanho dos grãos. Então, já é uma outra forma de classificar o agregado, né. Então, como que a gente chama os agregados do ponto de vista do tamanho dos grãos? A gente vai ter o agregado graúdo, que ele vai medir acima de 4,8 milímetros. Isso aqui a gente tem como, no laboratório, a gente fazer um peneiramento e mostrar para vocês como que é esse agregado graúdo, né, ou seja, acima de 4,8 milímetros, são os agregados graúdos. Por exemplo, a brita, né, que a gente usa no concreto. E a gente tem os agregados miúdos, né, que tem a granometria, ou seja, o tamanho do grão, do agregado, o tamanho do grão dele vai ser menor do que 4,8. Então, abaixo de 4,8 milímetros, até 0,75, 0,075 milímetros, a gente tem o agregado miúdo, que são as areias. Então, basicamente são, a gente tem inicialmente essas duas classificações. Temos outras classificações que a gente vai falar aqui com vocês também. Então, quanto a textura, né, aí eles podem ser lá arredondados, a forma dele arredondada, ele pode ser um alongado, e pode ser laminar, ou seja, uma forma de lâmina, de lâmina, né, que vai ter uma dimensão menor que outras duas, anguloso, são os materiais pontiagudos, superfície lisa e superfície áspera. Então, isso é conta a textura. E do tamanho, aí, acima de 4,8, são as britas, abaixo de 4,8, são as areias. Então, outro tipo de classificação que nós vamos ter, ó, por exemplo, aqui, ó, quando a gente fala de... Ó, o material aqui é alongado, a gente tem o material mais arredondado, você vê que eles têm texturas diferentes, ó. A textura desses aqui, ó, dos da esquerda, vamos separar aqui, esses da esquerda, ele tem uma forma mais lisa, normalmente a gente retira esses agregados do leito, do rio, né, então, de tanto ele bater, sofrer lá com a água, ele tem uma superfície mais lisa, e a gente tem a superfície mais rugosa, né, e aí, só por essa imagem, a gente percebe que tem várias formas, a gente não tem um agregado único, né, e mesmo dentro das formas, aí a gente tem também a questão do tamanho, né, então, um é melhor para um determinado tipo de atividade, o outro é melhor para outro tipo de atividade, por exemplo, para os concretos, o material, as britas, né, a gente, esse da direita, são as britas, são os que a gente mais utiliza. Então, e outro tipo de classificação, né, é quanto ao peso do material, a gente até já falou um pouco sobre isso na última aula, quando a gente passou lá sobre o concreto, falou que tem um concreto pesado, concreto leve, concreto médio, e o concreto pesado, por exemplo, ele é pesado porque o agregado dele é um material pesado. Então, a classificação dos agregados também, ela perpassa por essa classificação, do ponto de vista do peso do material. Então, é mais um tipo de classificação. Então, a gente falou lá da textura, né, nós falamos da dimensão do agregado, e aqui agora nós estamos falando do peso. agregados leves, em torno de um quilo por decímetro cúbico, ou mil quilos por metro cúbico, né, por exemplo, a vermiculita, argila expandida, argila expandida, vocês observam muito em jardim, ela é utilizada para fazer concretos leves, mas em jardim, para poder fazer a decoração de jardim, o pessoal utiliza bastante também. Então, os leves são esses, em torno de um quilo por decímetro cúbico, ou, se quiser também transformar aí, mil quilos por metro cúbico. Os normais, que são o concreto normal, o corriqueiro que a gente usa, né, são as britas e as areias, elas pesam em torno de dois quilos por decímetro cúbico, ou dois mil quilos por metro cúbico. E os pesados, também é um outro tipo de brita, mas é um mineral mais, bem mais pesado, ele está acima de dois quilos por decímetro cúbico, a gente tem a barita, a hematita, são minerais, o minério de ferro também, né, quando ele é britado, a gente pode usá-lo como agregado, agregado pesado. Então, quanto ao peso, a gente tem os leves, os normais e os pesados. E uma outra classificação é como a forma de obtenção, como é que eu adquiro esse material, né? Então, esse material, a gente tem ele de formas naturais e a gente tem o material de formas artificiais. Então, de forma natural, aí o nome já está dizendo, está lá na natureza pronta, eu vou lá e retiro esse material, já está pronto, né? Por exemplo, a areia do leito do rio, ela já está pronta, a gente vai lá com a barca, tem que tirar a licença ambiental e extrai essa areia do fundo do rio, é a areia que a gente utiliza. E seixos rolados também, a gente tira do leito do rio, são aquelas pedras arredondadas, a gente usa como agregado, a gente usa como decoração, mas isso já está pronto na natureza, não sofre nenhum trabalho do ponto de vista industrial, né? É só uma separação de tamanhos, no máximo, aí a gente trata esse como um material natural. E a gente tem os materiais artificiais, que são agregados, que a gente fabrica. Por exemplo, as britas. A brita é um material natural, mas ela não está naquele tamanho lá na natureza, a gente tem que ir numa pedreira, quebrar os blocos, detonar os blocos, explodir os blocos, levar num britador e fazer a redução daquele material no tamanho que eu preciso para usar. Então, ele sofre um processo de industrialização, aí a gente trata ele como um material artificial. As argilas expandidas, areia artificial, nesse processo também da pedreira, tem lá o pó de pedra, que tem a granulometria que é abaixo de 4,8, a gente chama de areia artificial. É utilizado para fazer concreto também. Então, nós, voltando aí pelas classificações, a gente tem, falou agora do peso e falou da forma de obtenção, nós falamos da textura, falamos da dimensão do material, das texturas da dimensão, e agora nós estamos falando do peso e de como a gente busca esse material. De forma natural, está na natureza, pronto, no máximo eu faço a separação de granulométrica dela, mas não sofre um processo industrial, ou uma artificial, que aí, de fato, vai sofrer um processo industrial. aí na tela, eu estou mostrando para vocês um esquema de como funciona uma pedreira, como é que funciona a formação de um agregado artificial. Então, a gente tem lá uma pedreira, não sei se vocês conhecem aqui em Brasília, já foram, vou dar o exemplo aqui lá na Fercal, se alguém quiser passar lá, visitar, não é um ambiente muito bonito não, mas lá tem uma pedreira que está em funcionamento, né? Lá tem uma fábrica de cimentos, então ela usa a pedra, vende a pedra como agregado e usa também na fabricação do cimento lá. então a gente tem uma pedreira e é onde que a gente chama de desmonte, então vou lá na natureza, descubro uma jazida de um mineral que eu entendo que sirva para ser meu agregado, tiro a licença, faço a licença ambiental desse material e dessa pedreira e começo a produzir, a gente produz tirando os blocos lá da natureza. para agregado que não exige um cuidado maior na textura dos materiais, então normalmente as pedreiras estão afastadas da cidade, a gente usa explosivos para poder fazer a detonação da pedra, tirar o bloco de pedra lá de cima daquela rocha grande, né? Então a gente faz a detonação, fragmenta essa pedra, essa pedra ela sofre um transporte, ela vai para um, faz a remoção, vai para um transporte e vai para um britador para fazer a redução da pedra. Vou mostrar algumas imagens de cada etapa dessa para vocês. E sofre um tratamento que basicamente é a redução da pedra e a classificação da mesma, né? Então você reduz a pedra no tamanho que você precisa, aí ela tem lá a classificação, por exemplo, brita 1, brita 2, brita 3, brita 4, brita 5, essa numeração tem a ver com o tamanho do agregado e ele é separado e ele é vendido comercialmente dessa maneira. Então aqui basicamente é o esquema lá da pedreira, né? Então você tem lá uma lavra, né? Que é a minha jazida e normalmente a gente começa ela com um furo, faz um furo, bota dinamite. Quando a gente vai tirar material para fazer chapa de granito, por exemplo, aí a gente não usa os explosivos, né? São fitas de diamante, né? Que tem cortante, ela vai fatiando a pedreira, então ela não sofre a detonação, porque aí é o material mais caro, né? Então ele vai ser polido, vai sofrer uma série de tratamentos, mas quando é brita, via de regra, é por detonação, faz um furo lá na pedreira, bota lá ou um material que é expansivo e vai fragmentar essa pedreira ou por dinamite mesmo. E ela vai passar por vários britadores, né? Os britadores é o que vai fazer a redução dessas britas, né? Vai sair de um tamanho grandão tamanho de matacão, tamanho que cabe numa caçamba de um caminhão para sair de um tamanho de pedra que cabe na palma da nossa mão. Para fazer isso, ela tem que passar pelos britadores, né? Então ela não consegue reduzir tudo de uma vez só. Ela vai passar por vários processos de redução, né? Então você tem um britador primário que gera um material, o primeiro material dele a gente chama de bica corrida, né? A gente tem um secundário e tem um terciário. Nessas três fases de britamento, depois ele passa por um processo de peneiramento onde as peneiras vai, cada peneira tem um diâmetro, ela vai selecionando esse material separando em pó de pedra, pedrisco que comercialmente a gente chama de brita zero, né? Ela tem um tamanho menor, tem a brita um, pedra um, brita dois, e a brita três, brita quatro, brita cinco e até pedra de mão. E esse pó de pedra, ele é a nossa areia artificial, né? Então todo esse processo é um processo industrializado que é artificial. Então, apesar de não sofrer transformação química nenhuma, todo material ele é natural, mas ele sofre um processo industrial. Então a gente chama de material industrializado, então não é material obtido direto da natureza de forma que eu pego na natureza e já aplico, né? Ele sofre uma transformação de diâmetro, a redução do diâmetro. Então outros materiais oriundos dessa lava, né? A gente tem as areias, que elas são separadas nesse segregado, é um material que não deve vir misturado com a brita, elas são lavadas, gera essa areia, é um material secundário aí da pedreira, né? E lá tem um material que é de restolho, que não tem uma classificação comercial, aí a gente normalmente utiliza em pavimentação, o que a gente chama de restolho e rachão. Não serve para a construção de concretos, por exemplo, né? Mas é utilizado em pavimentação, que interessa para nós também. Aí na imagem aí é uma pedreira, é uma pedreira basicamente todas as minerações a céu aberto que a gente for visitar, vai ter mais ou menos esse formato, né? À medida que ela vai sendo produzida, ela começa no nível do solo, a gente tira uma parte que a gente pode para cima e depois quando a lavra se esgota na parte acima do solo, a gente começa a aprofundar do nível do solo para lá.